Eu agradeço o convite do deputado Molon para estar presente a esse evento aqui. E eu vou falar de uma forma bastante simples, baseado em bom senso. Eu acho o seguinte, eu acho que esse é um projeto, em primeiro lugar, que não tenta consertar nada na internet, mas que tenta impedir futuras doenças. O Marco Civil é uma vacina contra coisas que não estão sendo feitas de mal, mas que podem ser feitas de mal. Então, o primeiro ponto a deixar claro é que ele não vai impedir nada do que está sendo feito hoje, porque não tem nada errado sendo feito hoje. O que a gente quer evitar é que alguma coisa errada venha a ser feita no futuro. Eu acho que nós temos algumas confusões aqui nessa área, que são às vezes colocadas propositadamente, às vezes não, às vezes por não entendimento, que atravancam o andamento do projeto e que não tem nenhum sentido real. Isso está cheio de fantasmas, de miasmas, de espectros, que nunca estão claramente definidos. Se nós definíssemos, eles viríamos que não tem nada de anormal nisso e que é difícil alguém se opor a isso com valores razoáveis e racionais. Um ponto que eu queria destacar de cara é que a internet, como todos nós sabemos, é global. Mas nos atores da internet existem características diferentes. O provedor de conexão é uma atividade local. Você se conecta no seu país, na sua cidade, no seu estado. O provedor de serviços é uma atividade global. Você pode estar comprando CDs na Alemanha, lendo livros na Austrália. Então, não dá para você tratar essas coisas de forma igual, porque são coisas diferentes. Um tem localidade e o outro não tem localidade. Quando a gente fala em neutralidade, por exemplo, um dos três pilares do Marco Civil, neutralidade, privacidade e segurança crítica, neutralidade é algo que existe em toda atividade humana. E se espera dessa neutralidade e a presença constante dela. Não há nada de anormal nessa neutralidade. O exemplo que eu dei, e o Levi gosta que eu cite esse exemplo, é que quando você tem um prédio com vários elevadores, todos os elevadores são neutros. Você não pode ser impedido de entrar no elevador, porque você é loiro, ou careca, ou gordo. E os elevadores atenderão a todo mundo igualmente. E os condôminos pagarão por aquilo o mesmo valor. Independente se eles usaram 20 vezes o elevador, uma vez só, e se é do primeiro andar ou do décimo andar. Então, quando você tem uma vaga de estacionamento no prédio, você paga independente se está usando ela uma hora do dia, duas horas ou 30 horas. E nem se você é mensalista de um estacionamento. Agora, se você está usando a zona azul, aí você tem uma tarifação cronometrada por taxímetro. Você tem que parar durante um certo tempo e pagar um certo tempo. São modelos diferentes, que vêm de origens diferentes, mas que todos têm que ser neutros entre si. Telefonia celular tem taxímetro. Internet fixa não tem taxímetro, tem banda. Então, são conceitos que convivem perfeitamente bem. Mas ao deixarmos que um deles polua o outro, nós conseguimos entrar nessa região de espectros e fantasmas, que não nos leva a lugar nenhum, e discutimos isso indefinidamente e interminantemente. Então, eu acho que neutralidade não tem nada de anormal, não tem nada de oculto aí. Devíamos ser todos a favor dela, como já foi dito mais de uma vez. Privacidade é algo que depende de contexto. A minha privacidade na minha casa é uma, no meu provedor de serviço é outra, no meu provedor de serviço é outra. Privacidade é uma coisa contextual. É evidente que o marco civil não vai esgotar isso. Vai ter uma lei sobre isso. E a gente espera que venha em seguida. E seria, digamos, a lei gêmea do marco civil para dar segurança ao internauta. E, finalmente, a última parte que eu queria destacar é segurança jurídica. Se você é um pequeno empreendedor e quer abrir um pequeno serviço, da mesma forma que eu posso querer abrir um pequeno bar, e as pessoas vão no bar beber, se alguém xinga a mãe do outro no bar, eu não posso responsabilizar o dono do bar por isso. Porque se o dono do bar for responsável pela atitude de um frequentador que xingou a mãe do outro, eu não vou mais abrir um bar. Então, o empreendedor brasileiro que quer lançar serviços na internet, onde não há barriga de entrada, onde todos podemos ter sucesso, onde o Brasil pode ter um excelente papel, ele pode ser inibido de fazer alguma coisa se ele tivesse, sob a cabeça dele, uma espada de dama que diz que se alguém se comportar mal no ambiente que ele está propondo, a culpa é dele. Então, eu acho que esses três pontos são fundamentais para preservarmos o crescimento da internet, a dinâmica da internet. E eu dou parabéns ao deputado Molum pela firmeza com que tem conseguido conduzir esse processo. e a persistência na boa causa. Obrigado.